Gente, até aqui em Sobradinho a situação, três familiares, o pessoal do SAF, para enterrar, que tem que enterrar rápido é o trator, e mais uma vítima do Covid-19. Aí estão trazendo o pessoal aqui ó, para o final do cemitério, quem cavou a vala foi o trator, trator não, a retrocavadeira. Aí é assim ó gente, gente vamos ficar em casa, gente vamos ter cuidado, é triste, triste, situação complicada, e muito, 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 muito complicado mesmo, aí ó, Pode abrir caixão, o pessoal que está enterrando aqui, o escoveiro, o pessoal do SAF, também com os equipamentos, Mas, não tem amor mais à vida gente, é triste, triste mesmo, é errado ali, praticamente como, sei lá, Já vi muito enterro, já participei de vários, mas presencial que eu estou presenciando aqui, enterrando como se fosse um bicho, sei lá, triste mesmo a situação aqui, é um corpo gente, né, está ali um ser humano, está enterrando ali como se fosse, né, sem direito à família, sem abrir caixão, sem os parentes e ver, complicado, mas né.